A vida corre, com tosse escapa, a vida anda, escorre e derrapa A vida é tanto, a vida é nada, a vida é chuva de madrugada É leve, é navegar, a vida é leve, sussurrar É destino que não se revela, é arte, artista contemplar A vida acontece, senhora, em um segundo, em um silêncio A vida acontece, senhora, na corda bamba entre o ontem e o amanhã A vida corre, com tosse escapa, ela desanda a correr descalça A vida é tanto, a vida é nada, a vida escorre pela fachada É breve, é navegar, a vida é leve, sussurrar É destino que não se revela, é arte, artista contemplar A vida acontece, senhora, na corda bamba entre o ontem e o amanhã A vida acontece, senhora, em um segundo, em um silêncio